Eita glória, então canta comigo Não cumpriendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Canta Doces palavras te darei Tu me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto do altar Mais perto dos teus caminhos Cante ao redor, cante E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenático acredito Que a visão da tua face Canta, canta É tudo o que eu preciso, Deus E eu te direi Levanta a tua mão aqui Canta, canta Que vai valer a pena Eu sei lá E vai valer a pena mesmo Eu sei que vai valer Vai valer, cante, cante Que vai valer meu Deus Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Eu corriendo os meus caminhos Mas eu te darei a minha canção Em doces palavras te darei E para o mesmo seu brilhador Tu me sustenta em minha alma E isso me leva mais perto de ti Mas perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Pau pelas águas, pelas fontes Desesperado eu te busco E o que eu faço? É tudo, é tudo, é tudo 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 Eu te darei E vai valer É tudo, é tudo É tudo que eu faço E vai valer a pensão E vai valer a pensão E vai valer afirmé E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e o poder ao rei, Jesus. E a alma, a glória, e a força, e a força, e o poder ao rei, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de um ameço Caminhou no deserto, no luz da escuridão Meu Deus é Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de milagre É Deus de renovo, é Deus de renovo, é Deus de renovo É Deus de presença, é Deus de renovo, é Deus de prezeção O que é Deus? Quinta-feira Vamos lá! 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 Vamos lá!